Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Srs. Deputados, antes da intervenção dirigida ao Deputado Alexandre Quintanilha, queria fazer só uma nota ao Sr. Primeiro-Ministro. Ontem registei o seu estado de negação, talvez até uma certa hipocrisia. Isto para lhe dizer que há mais lusofonia no grupo parlamentar do Chega do que em muitos grupos parlamentares neste Parlamento. E a questão que irei fazer ao Deputado Alexandre Quintanilha é esta. Como é que se pode falar numa sociedade do conhecimento interessada no conhecimento quando há problemas fundamentais no ensino que estão recalcados há décadas pela classe política? O que eu quero dizer é isto. Os professores continuam desautorizados, emocionalmente fragilizados, humilhados, desmotivados, insultados, agredidos, deprimidos. Não é possível construir uma sociedade do conhecimento com este ambiente que nós temos nas nossas escolas. Agora, a questão. Por que razões no programa do Governo Socialista para este ciclo de 2022 a 2026 não existe uma única palavra de combate à indisciplina nas escolas? Eu faço a questão de uma outra forma. Por que razões continua a não existir uma defesa intransigente da autoridade dos professores? Muito obrigado. 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 Obrigado.